Vai ser a boca, pode avisar pra você não se gostar O que posso perguntar, vai ser a boca Sair de casa com a vontade de sexo Não tremo, não chega até teu confusão de segurar Mas não tem jeito, não faz esse desejo É um caso que na jovem do outro vai me escapar Mas não tem jeito, não chega até teu confusão de segurar